Aqui não é meu lar, um virgente eu sou Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou Há visto no portal um anjo a chamar E é o lar celeste e eu espero logo entrar Senhor, és tu meu gozo e meu prazer Se o céu não é meu lar, Senhor, o que vou fazer? Há visto no portal um anjo a chamar E é o lar celeste e eu espero logo entrar No céu entrando estou, é hoje o meu prazer Jesus já perdoou e avante sempre vou Delícias gozarei, vem junto ao meu Senhor E é o lar celeste e eu espero logo entrar Senhor, és tu meu gozo e meu prazer Se o céu não é meu lar, Senhor, o que vou fazer? Há visto no portal um anjo a chamar E é o lar celeste e eu espero logo entrar E é o lar celeste e eu espero logo entrar